Música Nosso espaço Unimed Responsabilidade Social hoje é na abertura da 15ª CIPAT no auditório da Unimed Farmácia Jô, você vai ser a palestrante de hoje e você vai falar sobre o que? Eu vou falar sobre o trabalho voluntário dentro da Unimed que a gente realiza nesses 11 anos e sobre o projeto Vida Iluminada é uma forma de interagir com os funcionários para eles conhecerem também o trabalho voluntário feito porque muitos ajudam mas muitos são de outros setores às vezes não estão tão perto da gente é esse o papel Doutor Eduardo Amaral, diretor administrativo da Unimed a 15ª CIPAT, o que é? Bom, vamos começar pela CIPA As comissões internas de prevenção de acidente elas foram criadas na década de 70 mais precisamente em 1977 e tem a finalidade de discutir saúde e segurança uma das funções dela de maior importância são justamente as CIPATs que é uma semana interna e que essa semana discute tudo sobre saúde e segurança E essa semana aqui o tema dela é sustentabilidade? Isso, basicamente isso mas enfocando sempre saúde e segurança E quem são as pessoas que vêm aqui? São todos os funcionários as pessoas interessadas até da comunidade aberta porque quando você fala em saúde e segurança uma empresa como a Unimed ou uma empresa cidadã ela se preocupa com o contexto geral nós estamos inseridos dentro de uma comunidade mas embora seja aberto aos nossos funcionários é aberto a todas as pessoas interessadas E a sua palestra, Ju é Programa Félix e Vida Iluminada É, o Programa Félix é o programa de de educação de informática para crianças carentes que hoje existe na Vinde Meninos Até esse ano também tinha na Crest Modelo Como a Crest Modelo mudou o foco de atendimento e o Programa Félix é a partir de 11 anos então nós deixamos de agir na Crest Modelo por enquanto e estamos juntos continuando na Vinde Meninos E o Programa Vida Iluminada que é a parceria com a Devir que já todo mundo conhece que faz um trabalho excelente junto à deficiência visual é um dos trabalhos mais sérios que tem na nossa região e que dá o suporte para toda parte para esse pessoal que precisa Doutor Vanderlei Felipe de Almeida o primeiro palestrante vai falar sobre o que? É responsabilidade socioambiental um novo passo nosso da Unimed a gente fazia algumas ações pontuais e agora a gente fez um comitê com pessoas responsáveis por vários setores todas imbuídas de um crescimento para o futuro muito grande a gente já tem as nossas responsabilidades com a comunidade mas agora nós juntamos uma equipe para conseguir melhores resultados que são convidados a gente já viu a pneumonia o selber o o o o